E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hattes, esse aqui é o Livreiro em Casa E hoje vamos falar do que, sim, favoritos e decepções do mês de abril No mês passado que eu comecei com esse formato, entre aspas, também falando do que me decepcionou E eu acho que funcionou Muita gente já assistiu, deu aí quase 6 mil views, muito obrigado Assistam esse também, se você tá assistindo e não vai assistir de novo, então, tá? Vamos começar pelos favoritos, tá, vamos lá Primeira coisa, livro favorito do mês A minha leitura favorita do mês foi Landline da Rainbow Rowell Esse aqui foi mais um dos livros da Rainbow que eu li, se eu não me engano foi o quarto ou quinto livro dela lido É incrível, eu já falei dele aqui no vídeo de leituras que saiu semana passada Ele é um livro pra um público mais adulto, mas não tem sexo, nada disso Quanto a história de uma mulher que trabalha escrevendo sitcoms de comédia E aí ela vira pro marido e ela fala Então, não vou poder passar o Natal com você e com as crianças e sua família porque eu tenho que trabalhar E aí o marido dela fica puto, ele vai embora pra outra cidade E aí ela fica se sentindo mal, mas ela tem que trabalhar, ela não tá conseguindo produzir E aí ela começa a ligar pra ele por esse telefone amarelo aqui Que é um telefone antigo da adolescência dela E aí, misteriosamente, ela não fala com o marido no presente Ela fala com o marido do passado É muito bizarro, muito legal Muita gente não gosta desse livro, mas eu mega recomendo Achei uma ótima leitura de verdade Agora falando de filme Eu, na verdade, vou falar de um documentário Mais um dos milhões de documentários do Netflix que eu assisti e amei É o Dishonest The Truth About Lies Gente, esse documentário é incrível Primeiro porque ele fala sobre pessoas meio que corruptas Mas tem de tudo, tá? Tem de gente que mentiu pra conseguir uma vaga pra filha numa escola específica Como tem gente que, tipo assim, desviou dinheiro Gente que usou de informação privilegiada pra ganhar dinheiro Enfim, tem de tudo E o mais legal de tudo é que no documentário, a galera que fez o documentário conseguiu relatos das pessoas que fizeram essas merdas Que foram presas, etc É muito legal E aí você entende um pouco melhor da mente humana De por que a gente é tão mentiroso De por que a gente é tão corrupto Por que a gente é tão escroto A gente acha, às vezes, que no Brasil, que a gente só tem corrupção Mas tem corrupção no mundo inteiro É que provavelmente a gente tem mais aqui Agora, falando de série Ah, esse é o meu assunto preferido do mês, gente Por quê? Esse mês eu desenvolvi técnicas melhores pra assistir as minhas séries Então eu assisti muita coisa Coisas inteiras Temporadas inteiras de série Foi muito, muito legal Porque eu tô assistindo um pouco no trabalho Eu tô assistindo quando eu tô editando vídeo Eu tô assistindo em vários momentos específicos Que tão me dando a oportunidade de ler muitos livros E de assistir as minhas séries São duas coisas que eu mais amo fazer na vida É série e livro E eu ia falar de uma série aqui Primeiro, né? Porque era uma escolha muito óbvia Mas eu vou falar de uma outra série Que eu acho que merece um destaque maior É Dear White People Que é uma série do Netflix Que estreou nesse mês de abril Eu já assisti ela inteira Na verdade, eu assisti em dois, três dias Foi muito, muito, muito boa a série Realmente tem pouquíssimas pessoas falando sobre essa série Não teve o hype que 13 Visions Why, por exemplo, teve Isso é uma coisa incômoda Isso é realmente incômodo O próprio Netflix não fez o grande buzz Que ela fez em cima das outras séries O Netflix não contratou gente famosa aí da internet Pra poder fazer campanha Igual já contratou Sense Marcia Uma pena É uma série incrível É uma série de comédia Mas assim, não vá esperando que vai ser uma comédia De morrer, de rir Porque não é isso Ela basicamente mostra como o ser humano é babaca Como as coisas, no geral, são babacas Em questões raciais E você vai rir, assim, de assuntos absurdos De coisas bizarras Então, e ao mesmo tempo que é engraçado Não é, entendeu? Então, assim, é pra rir, mas não é pra rir, sabe? É pra rir, mas assim, é pra rir de tão babaca que você mesmo é Então eu achei uma série incrível, de verdade Foi muito, muito prazerosa Eu quero muito continuar vendo esses personagens E a outra série maravilhosa do mês Que eu não poderia deixar de falar aqui Foi Big Little Lies, gente Big Little Lies foi uma série Que puta merda, gente Que série incrível Tô doido pra ler o livro Pra ver se foi fiel ou se não foi Mas a série é incrível, gente Incrível É da HBO Então não tem no Netflix É difícil de achar pra quem não tem HBO Mas, enfim Não vou dizer pra vocês o que vocês podem fazer Mas, gente São todos os atores incríveis Tem lá a menina Shailene De Divergente Fazendo a Jane Tem lá a menina Filha do Lenny Kravitz Também que é a Christina De Divergente Ou seja, é quase Divergente É uma série muito parecida com Divergente Parei A Nicole Kidman tá incrível Mas pra mim Quem tá mais incrível É a Raze Witherspoon Eu vou dizer pra vocês Que a Raze está maravilhosa Nessa série Enfim, eu amei demais Amei demais 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 E de música Eu vou falar de duas músicas Mas a primeira música Também é uma escolha muito óbita pra mim É The Cure Da Lady Gaga Eu sei que essa música Surgiu do nada Eu sei que ela acabou De lançar o Joanne Acabou, entre aspas De lançar o Joanne Ela mal trabalhou o Joanne Joanne foi um flop Sim, foi Mas a gente já esperava, né E essa música Não tem nada a ver com Joanne É uma música meio R&B Com pop Com dance Uma coisa meio misturada Eu amei Adorei 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 Demais De verdade Embora a letra não seja muito profunda É uma letra bem farofinha É uma música bem farofinha no geral Mas eu adorei E a segunda música que eu vou falar aqui É And There's Nothing Holding Me Back Do Shawn Mendes Eu não sou um fã De Shawn Mendes Assim, sabe Eu gosto de uma coisa ou outra De um single ou outro Mas no geral Eu acho tudo muito igual Mas essa música Me lembrou Stitches Que é uma das melhores músicas do Shawn Então Eu realmente gostei É uma indicação do namorado Que ouvimos muito no carro E eu tenho que admitir Que é uma música muito gostosinha Que fica na sua cabeça Cantando, cantando, cantando Se você não conhece Vai lá conhecer Agora vamos para as decepções Do mês de abril Falando sobre livros Primeiro A decepção do mês Foi The Silver Swan Da Emil Jones Eu falei no meu vídeo de leituras Foi uma avaliação Que eu fiz para uma editora Era para ser um new adult Mas na verdade É um livro meio que erótico E os adolescentes São todos muito ricos São todos muito gatos Peitões Sarados Cabelos Ricos No Hamptons Muita gente falou de Revenge Realmente esqueci de Revenge Mas também só assisti Dois episódios de Revenge Então não posso falar muito Só que assim Tem muita reprodução de machismo Tem muito assim Muita cena de estupro Sabe De abuso sexual De agressão verbal De agressão física Sabe Contra mulheres Assim Muitos slut chain Mulher chamando a outra De piranha De vaca Amigas mesmo Se chamando de piranha Sem um contexto assim Tipo de intimidade Sabe O cara empurra uma garota No chão E diz que ela Não significa nada pra ele E a garota acha Sua o máximo Desculpa gente Que nojo O filme que mais me decepcionou Esse mês Assim Eu nem vi muitos filmes Tá Pra falar a verdade Mas foi uma decepção Mesmo assim Foi Power Rangers O filme Desculpa gente Assim Eu não sei se eu já contei Isso pra vocês Mas eu acho que não Mas Power Rangers É a minha vida Foi na verdade A minha vida Quando eu era criança Foi meu tema De aniversário Do 7 anos de idade Eu era o Power Ranger azul Que depois foi descobrir Que o ator era gay Então tinha tudo a ver Que era o Billy Eu brincava lá em casa Eu fingia que o sofá da sala Era o Megazord Eu tava lá com os meus amigos Power Rangers Eu ficava assistindo episódios Lutando com eles Como se eu estivesse junto Com eles na mesma cena Batendo em pessoas Empurrando pessoas Eu tive todos os bonecos Eu assistia Algumas outras gerações Também eu assisti Galáxia Perdida E eu assisti No Espaço Mas assim gente Não funcionou comigo Porque assim Eu não achei o filme ruim Eu achei o filme bem feitinho Eu achei os atores bem escolhidos Eu gostei de quase tudo Mas Eu não gostei Do tempo do filme Assim O timing do filme O ritmo do filme O filme é lento E demora 1 hora e 40 Para eles conseguirem morfar O filme tem 2 horas e 10 Mais ou menos Demora 1 hora e 40 Para eles conseguirem morfar Sério Puta merda Eu queria ver porrada Eu queria ver Power Ranger Eu queria ver Mega Zord Quando eles conseguem finalmente morfar E conseguem lutar É uma luta micro Sabe Desculpa Mas assim Não me agradou Não me atendeu Eu quero mais Já ouviu falar Que o diretor Que fez esse filme Planeja Fazer outros 6 ou 7 filmes De Power Ranger Eu quase falei Calma Calma Segura a onda Mas assim Eu achei Meio caído Sabe Eu queria que tivesse sido Bem mais legal E eles estavam Tendo reflexões Muito bem feito Cenas maravilhosas Fotografia legal Mas cadê 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 O que eu gostava também de Power Rangers É que o que acontece A parte das lutas Era gravada no Japão E era muito engraçado Porque quando eles estavam Morfados Que eram outros atores Que eram dublês Fazendo Eles se moviam Totalmente diferente Dos atores Que faziam Normalmente A série E eles faziam assim Eles lutavam Meio que assim E eu amava Essa trecheira Entendeu Eu sentia um pouco Falta dessa trecheira Mas tudo bem A gente aceita Aí vamos falar de série De televisão A série de televisão Que mais me decepcionou Esse mês Nossa Vou levar porradas Eu acho Foi Girl Boss Do Netflix Então gente Assim É muito Eu fiquei um pouco Comodado com essa série Eu não achei ruim Eu assisti ela inteira Tá Deixei os 3 episódios Não é ruim Não é Deixou de ser entretenimento Fiquei entretido Mesmo assim e tal Essa menina é um pouco babaca Ela é muito mimada Ela maltrata todo mundo Ela maltrata a amiga dela Ela maltrata o garoto Que é um babaca também Ela maltrata um monte de gente Ela é escrota com as pessoas Ela fala merda O tempo inteiro Desnecessária Eu acho que o fato De ela pegar roupa Customizar e revender Para um preço maior É o menor dos problemas Perto de todos os outros Que ela tem Além disso Ela é essa menina Branca, gata, magra, rica Que não quer ser rica Porque não quer depender do pai E etc Eu achei até que a série Fosse abordar um pouco mais Sobre o porquê Que ela não quer depender Desse pai Tanto assim, né Sei lá Vai querer um abusador Vai querer alguma coisa do tipo Mas não Eu achei qualquer coisa Assim, sério Achei a série Três estrelas E por último Falando de música Gente, também talvez Leve algumas pedras Não sei Foi Now or never Da Halsey Gente Qual o problema dessa música Assim, na verdade Eu tava querendo Uma coisa nova da Halsey Porque eu amo o CD Eu amo todas as músicas Eu já ouvi muitas vezes Eu adoro ela Eu adoro, enfim Músicas que ela fez Com outros cantores e tal E eu tava com muita expectativa Vai sair um clipe dela Sabe? Eu falei Caraca, vou ouvir agora E eu achei o clipe ridículo Na verdade Achei, assim Um clipe que eles gastaram Muito dinheiro Pra parecer que era um clipe bom Mas na verdade Não é Porque na verdade Não diz quase coisa com coisa E o que diz também Não me interessou nem um pouco É meio que um Game of Thrones Com Jesus Com Bíblia Com filme de velho ar Sei lá Uma coisa meio confusa E achei bem uma bela bosta E assim A música No refrão Começa bem Aí chega no refrão Now 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 or never Gente Não é o mesmo problema De Mobounce Do mês passado não Mas assim Não tem pegada O refrão é muito sem graça Eu achei um pouco o dia Justin Bieber Só que Justin Bieber piorado Porque Justin Bieber atual Eu até gosto Então desculpa Não funciona pra mim Bom gente É isso Eu espero que vocês amem As coisas que eu indiquei pra vocês E que vocês não me odeiem Pelas coisas que eu não gostei Temos todos direito A ter uma opinião Entendeu E é isso aí O país é livre Mais ou menos Talvez não Mas ainda achamos que é Parece que diz A constituição Que a gente é livre Para se expressar Espero que vocês não gostaram desse vídeo Espero que vocês continuem gostando desse formato Dá um gostei nesse vídeo Que me ajuda muito Siga as redes sociais De virar em casa Com toda passando aqui na tela Se inscreva no canal Por favor não se esqueça Veja o último vídeo E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau